Recentemente, uma das pessoas que seguem o nosso canal da Nortos fez uma pergunta. Como liderar uma equipe de profissionais independentes? Como cobrar qualidade e como cobrar produtividade? Foi pensando nisso que nós resolvemos gravar esse vídeo, por quê? A pergunta traz em si uma premissa. A ideia de cobrar qualidade, cobrar produtividade, cobrar qualquer coisa, pressupõe autoridade formal. E quando você trabalha com uma equipe de pessoas no formato independente, como é muito comum às vezes na área comercial, por exemplo, a empresa contrata terceiros, representantes comerciais que têm as suas empresas. Então não existe necessariamente uma autoridade formal sobre essas pessoas. Como então conseguir que elas tenham um alto desempenho e excelentes resultados? É exatamente nesse momento que é fundamental nós desenvolvermos um estilo de liderança que é atribuído a uma autoridade informal. O que significa isso? Ou seja, a pessoa que vai liderar essa equipe de pessoas precisa ter autoridade, prestígio para essas pessoas ao ponto de que o simples fato de estimulá-las a fazerem mais e melhor seja o suficiente. Deixa eu colocar isso em um outro prisma. Imagine o seguinte, imagine que você tem um grupo de 10 pessoas que trabalham contigo. Você não tem autoridade formal sobre elas. Então são pessoas independentes, mas você é responsável por fazer que elas produzam bem. Então alguns aspectos são muito importantes para você cuidar durante o relacionamento com essas pessoas. O primeiro passo para qualquer profissional começar realmente a ter resultados melhores vem quando ele percebe que ele nunca trabalhou para ninguém, ele nunca trabalhou para uma empresa, sempre está trabalhando para ele mesmo. Porque é a marca dele, é o nome dele, é a carreira dele, é o legado dele, é como ele será reconhecido no mercado. Ajude as pessoas que trabalham contigo, nesse formato independente, a perceberem isso. Elas trabalham para elas mesmas. Segundo ponto, é importante que essas pessoas compreendam que uma vez que elas trabalham para elas mesmas, é fundamental que elas assumam a responsabilidade pela qualidade. Porque se elas fizerem tudo o que elas fazem com a máxima qualidade, aumenta as chances de elas terem resultados. Então se eu trabalho para mim e faço com consciência, faço com cuidado, faço com qualidade, naturalmente ninguém precisa me cobrar, basta me lembrar. Poxa Gilberto, vamos lá, considerando o seu objetivo, considerando as coisas que você quer atingir, me ajuda a entender esse tipo de atitude que você está tendo, te deixa mais perto ou mais longe de chegar onde você quer. Você que lidera uma equipe de profissionais independentes, precisa assumir o papel de alguém que estimule essas pessoas a atingirem os sonhos delas, a atingirem os objetivos delas. E por muitas vezes você precisa também ajudá-las, caso elas não tenham, a terem objetivos pessoais claramente definidos. Isso facilita, porque se elas souberem exatamente o que elas querem, se elas tiverem claramente a percepção de que elas estão sempre trabalhando para elas, e se a pessoa que faz o papel de gestor dessa equipe de pessoas independentes puder sempre estimulá-las, lembrando, olha, como que essa tua atitude está te ajudando a chegar naquele ponto onde você quer, naturalmente você não estará utilizando a autoridade formal, que vem de uma posição que você ocupa, mais uma autoridade informal que vem do seu estilo de liderança e estar comprometido com o sucesso dessa equipe. Se você tem uma equipe de profissionais independentes, é muito importante que essa equipe sinta, todas as pessoas que compõem essa equipe sintam que você está realmente comprometido com o sucesso delas, e não com o seu, e não só com o da organização, mas com o objetivo de cada pessoa que compõe esse time. Outra coisa que pode ajudar bastante nesse processo é você ter um propósito, que as pessoas se sintam inspiradas. Esse propósito pode ser que todas elas possam aprender continuamente, se desenvolver continuamente, colaborarem entre elas. Aí você vai ter que pensar, de acordo com os anseios das pessoas que compõem a equipe, qual seria o melhor propósito possível para que essas pessoas possam trabalhar juntas e trabalharem bem. O seu papel como gestor de uma equipe de profissionais independentes passa a ser tão somente lembrá-los o tempo inteiro, que eles estão sempre trabalhando para eles, cada vez que eles fazem melhor o que eles fazem, eles estão aumentando as chances deles mesmos terem sucesso, lembrando-os dos objetivos que eles mesmos traçaram para suas próprias vidas, e assim, às vezes, conseguindo criar um propósito comum que una todas essas pessoas. De todas as formas que eu já vi até hoje no mercado, as que mais funcionam seguem essa fórmula. Não adianta você querer colocar uma autoridade formal para pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício. Você, na verdade, tem que se tornar um líder inspirador para essas pessoas, e no lugar de estar comprometido com o resultado que elas têm que gerar para a organização, passar a se comprometer com o resultado que essas pessoas querem para suas próprias vidas. Assim, é muito mais fácil de você conseguir os resultados que você deseja para a sua organização. Espero vocês aqui quarta-feira que vem, e coloque aí nos comentários o seguinte, alguma vez na sua vida você já liderou um time de profissionais independentes, onde você não tinha autoridade formal? O que você fez para isso dar certo? Quais foram os seus melhores insights, as suas melhores ideias, os seus melhores projetos que fizeram com que essa equipe trabalhasse de uma forma uniforme, comprometida com o resultado e, ao mesmo tempo, com alto nível de qualidade? Se você já fez isso, compartilhe aqui a sua abordagem. Quem sabe assim você pode contribuir com muito mais pessoas. Te espero aqui na próxima quarta-feira com outro vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.